E uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas pretende incentivar a população a descartar embalagens da maneira correta e com maior conscientização. A nova versão do sistema, o CINIR+, traz inovações como mapas em 3D e camadas de informação interativas. As pessoas podem navegar por meio de mapas em 3D, observando fluxo de resíduos e infraestrutura, como as rodovias, ferrovias, portos, enfim. Uma série de informações no modelo bastante interativo, também com relatórios instantâneos e painéis com informações úteis, como financiamento, logística reversa e economia circular. A primeira versão do CINIR foi lançada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2019, em parceria com a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, a ABETRE. Já o CINIR+, foi desenvolvido em cooperação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Começa aqui com uma ferramenta de gestão importantíssima. Me traz a realidade daquele município, quanto que ele tem de volume, aonde eu vou encontrar aquilo que pode ser transformado em energia, aquilo que pode ser transformado em matéria-prima para uma economia circular. Durante a cerimônia de lançamento do novo sistema, o ministro do Meio Ambiente também assinou um acordo de cooperação com a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas, a ABIR. O objetivo é desenvolver ações e campanhas de comunicação para conscientizar as pessoas sobre a importância do descarte adequado do lixo. Foca o consumidor, as pessoas que estão nas suas casas, que utilizam, consomem embalagens e o que ela tem que fazer para descartar corretamente. O consumidor, no momento da decisão da compra dele, ele tem que lembrar o que vai fazer com aquele resíduo daquela compra. Pensar muito e cobrar, sim, que tenham embalagens mais eficientes, embalagens que sejam recicláveis. Esse desafio começa em casa, na hora da sua separação do lixo. Todos nós temos essa responsabilidade.